Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar de morrer Me diz o que há, o que é que a vida acabou dessa vez Sorriso, talibã, meu Deus é muito feio Ei, piranha, tira o olho do estalão e só diz que ele é só merda Tá com o meu capacete aí? Esse é eu, meu mano A lã está doce do cego, o astro da puta Que a vida é como um pai, que faz um jantar Eu fiz o estilo, vou usar, comer os vegetais Pois sabe que faz bem Que a morte é como um pai, que bate na mãe E com os filhos dou o prazer de brincar Como se não houvesse amanhã Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar de morrer Pois é, 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 pois é Me diz o que há, o que é que a vida acabou dessa vez Que a vida é como um pai, que faz um jantar Mas eu fiz o estilo, vou usar, comer os vegetais Pois sabe que faz bem Que a morte é como um pai, que bate na mãe E com os filhos dou o prazer de brincar Como se não houvesse amanhã Que a morte é como um pai, que bate na mãe